Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fantasia e Sob Encomenda. E no vídeo de hoje eu vou fazer essa linda calcinha de coton, sem elástico, muito confortável. Todo feito na overlock. Se você quer aprender como fazer, continue vendo o vídeo. Vamos começar cortando a tirinha das pernas. O coton tá dobrado em quatro, tá? Vai cortar aqui na largura do tecido todinho, que é para as duas pernas. Pronto, aí. Dividi em dois. O cois da calcinha está dobrado duas vezes, ó. Agora vamos cortar. Vou dobrar a frente. Dobrar duas vezes. Agora as costas. Ó pessoal, costa, frente, cintura e o acabamento das pernas. Agora vamos lá montar na máquina. Pessoal, antes de começar a costurar, ó, eu esqueci de mostrar no molde o fundo, tá? Da calcinha. Vamos lá agora. Vamos fazer o fundo embutido. Bota a calcinha no meio, bota uma parte do forrinho na frente, outra parte do forrinho atrás. Fica assim. Fica assim. Pronto, pessoal, ó. Aí, pra embutir o outro lado também, você só vai botar aqui a frente, ó. Desse lado. Aí pega a pontinha desse lado aqui e vira assim, ó. Pronto, aí vai ficar embutido, ó. Agora, vamos botar as perninhas. Acabamento das perninhas. Vamos pegar aquele viés e dobrar assim no meio. Bota aqui por cima. E nós vamos esticando só esse viés um pouquinho, tá? Ó, tá? Agora, o outro lado. Uma coisa, não estica a calcinha, só estica essa partezinha aqui. Não, 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 não Enquanto, pessoal, ó, botado aqui as duas perninhas, agora vamos fechar a lateral, bota bem igualzinho aqui, ó, as costurinhas. Puxa o rabinho aqui, pra dar o acabamento. Ó, fazer isso dos dois lados. Puxa o rabinho aqui. E agora para botar o corte Depois, vamos fechar aqui, ó Dobra ao meio Nós vamos botar a calcinha Pela avanço Já está aqui, ó Costurei igual com essa Deixar bem igualzinho Segura essa ponta aqui, ó E vamos botando assim Só o cois também que vai esticar um pouquinho, tá certo? Essa calcinha está pronta Essa aqui é a IG, tá? E nossa calcinha sem elástico Muito confortável e linda Ficou assim, ó Essa é a IG, tá? Vou deixar a foto com as medidas e o molde no final do vídeo Se você gostou, se inscreva, curta e compartilhe Muito obrigada por assistir Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau